Oi gente, sejam bem-vindas. O Amadurecendo é o podcast que quer amadurecer junto com você, sem deixar de ser quem realmente somos. Eu sou Andréa Tomé, sou mulher, psicóloga, terapeuta holística e estudiosa do ser humano de forma integral, físico, emocional, espiritual e social. Aqui no Amadurecendo, nós vamos poder falar sobre o processo de passagem do tempo em nossa vida, especialmente para nós, mulheres, nos vários aspectos que nos compõem. Então, mulher, esse podcast é para você, que já passou dos 45 anos, mas também para quem não chegou, mas tem interesse no assunto. A sua participação é muito bem-vinda, com sugestão de temas, comentários, compartilhamentos e curtidas, pois só assim eu poderei realmente compreender o que nos afeta e tentar auxiliar nessa jornada tão linda chamada vida em nossa maturidade. Hoje é o nosso vigésimo episódio e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui 20 vezes já compartilhando com vocês e recebendo tanto carinho quanto eu recebo, esses feedbacks que vocês me dão sobre os temas, as histórias que cada Vitória me conta e compartilha comigo e eu espero que você goste desse episódio de hoje. Então, gente, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Cláudia, ela é carioca, mas atualmente ela mora em Brasília e desde os 17 anos ela começou na área da educação, foi professora de educação infantil e no ano passado ela resolveu fazer uma transição de carreira e hoje ela trabalha exclusivamente com produção de conteúdo de beleza. Ela tem se fechado mais no Instagram, mas está já em expansão, retomando seu Facebook, YouTube, seu blog, porque há muito tempo ela já trabalha com compartilhamento dessas informações tão importantes sobre a beleza da mulher e isso está ficando cada vez mais forte para ela e as pessoas têm dado muito feedback, né? Ela dá cursos online presenciais de automaquiagem, depois a gente vai falar melhor sobre isso no final e eu quero começar agradecendo a sua presença, Cláudia, porque tenho certeza que para as nossas vitórias vai ser muito interessante refletir um pouco sobre tudo que você tem para nos acrescentar e sobre a nossa forma de nos cuidar mesmo no dia a dia ou em ocasiões especiais. E eu queria começar te perguntando, você acha que existe beleza na maturidade? Oi pessoal, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Andréia, obrigada pelas vitórias por me receberem e dedicarem um pouquinho do tempo de vocês a ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar com a minha experiência com beleza. Eu acho que cada vez mais, cada vez mais fortemente tem beleza na maturidade, sim. Eu acho, na verdade, que nós estamos numa época da vida que tem beleza para todo mundo e na maturidade, por que não? Por que que eu falo isso muito, né? Por que que você tem que ser jovem para ser bonita? Não, a beleza está em qualquer idade, você pode descobrir ou redescobrir a beleza em qualquer idade e é isso que eu gosto de ajudar as minhas alunas, as minhas clientes, quem me acompanha no Instagram a encontrar. Mesmo que de uma maneira bem descontraída ou às vezes através de conselhos mais formais, eu fazer parte dessa descoberta, desse resgate da beleza na maturidade é talvez um dos meus maiores propósitos nesse momento. Muito bacana. Eu concordo com você, a beleza existe em qualquer época da vida e engraçado, ontem mesmo eu passei por uma senhora na rua, ela estava de mão dada com o marido, acredito que estavam indo à missa, alguma coisa assim, sabe? E eu achei aquela mulher tão linda que eu falei, gente, eu não posso deixar passar. Aí eu passei por ela e falei assim, a senhora é muito linda, muito elegante, eu estou encantada. E ela me olhou assim espantada, né? Porque uma pessoa do nada chegar e fazer um elogio desse, mas é porque eu acho que a gente tem que ver a beleza que existe nas pessoas em todas as circunstâncias, né? Porque não depende da idade, não depende de nenhuma outra característica que não seja a beleza inerente de cada um, que nem sempre é exatamente conforme os modelos estéticos, né? Que estão em vigência na sociedade determinam. Porque muitas vezes parece que só as meninas de 17, 20 anos é que são lindas e na verdade todas as vitórias podem ser lindas em qualquer idade. E eu queria que você falasse um pouco para mim de um assunto que eu sei que você curte, que é do resgate da mulher, né? De como é que você vê isso desse feminino voltando à tona, na maturidade, da gente voltando a se dar mais valor, mais cuidados. Então, eu brinco, na verdade, também uma das brincadeiras que eu faço é que as meninas mais novas têm, claro, né? Principalmente, além de outros conhecimentos, mas elas têm, acima de tudo, mais do que a gente, mais colágeno e sentem menos dores articulares e que isso é um processo natural do envelhecimento. Fora isso, somos todas mulheres e a gente tem a vantagem de ter tido mais experiência, mais vivência na vida, que isso traz outro tipo de beleza além da física. E eu estava conversando com você em off, né? A gente falando dessa questão do resgate. Muitas mulheres e a nossa geração foi muito moldada para saber tudo, fazer tudo, ser uma boa dona de casa, ser uma boa mãe, ser uma boa filha, ser uma boa profissional. Então, você tinha que dar conta de tudo ao mesmo tempo. E nesse processo, muitas vezes, a gente acaba se esquecendo. É natural dessa vivência, né? A gente vem de uma geração que tinha que dar conta de tudo. Então, o que você vai fazer? Você vai esquecer o mais fácil e acaba se deixando de lado. Então, eu trabalho muito isso com as minhas alunas e é algo que eu trabalho muito também no meu trabalho, e essa parte de resgate dessa beleza que não está só na maquiagem, não está só no se cuidar por fora, mas está no se cuidar por dentro, no se acolher, no não se sentir culpada por tirar cinco minutos só para você, não, sabe? De poder tirar esse tempo e se cuidar sem culpa, sabe? De que querer ou não se enfeitar não é problema seu, mas se acolha. Se acolha, tira um minuto para fazer aquilo que você gosta, seja ouvir uma música, seja ler um livro sem ninguém que te incomodar, seja meditar, seja caminhar, fazer algo que te dê realmente muito prazer. Tire um tempo para reservar para si mesmo e aí você vai encaixando. Se você é uma pessoa que gosta, super gosta de se enfeitar, de se perfumar, de arrumar o cabelo, Tire, comece cinco minutos por dia, sabe? Fazendo isso por você e vai avançando aos poucos. É o que eu sempre falo para todo mundo, vamos nos acolher, vamos nos redescobrir, vamos nos aceitar novamente. É verdade. Essa questão da gente querer dar conta do mundo inteiro, acho que é uma característica muito feminina e a culpa também, né? Eu brinco sempre que a culpa na mulher, ela não é item opcional, ela vem de fábrica, né? A gente já é educada para sentir culpa, porque não é uma boa profissional ou porque escolheu cuidar só dos filhos e não é profissional e aí a gente vai se enchendo de culpas que na verdade não fazem nenhum sentido, porque ser mulher não é fácil. São muitos papéis que a gente desempenha e na verdade a grande maioria das vezes a gente desempenha muito bem, mas nem sempre a gente acredita que desempenha bem. A gente sempre fica achando que poderia ser um pouco melhor, não poderia ser um pouco melhor. E isso é até uma maldade que a gente faz com a gente mesma, né, Cláudio? Porque, na verdade, a gente faz o que é possível naquele momento da vida, dentro das circunstâncias materiais, emocionais, espirituais que a gente tem. A gente sempre faz o melhor. E essa questão dos cuidados, esse é um assunto que eu nunca falei aqui no Amadurecendo, mas hoje eu vou ter que abrir o meu coração. Eu sou a pessoa mais desligada desse mundo com essa questão de cuidados de beleza, sabe? Pra você ter ideia, mais ou menos há 20 anos atrás eu fiz maquiagem definitiva nos olhos, só pra eu não ter que me preocupar em me maquiar. Porque eu não tenho muita habilidade, assim, minha coordenação motora não é das melhores. E, na verdade, eu nunca me dediquei a aprender. Eu tenho, inclusive, muita vontade, acho que vou ser próxima aluna sua, de aprender a cuidar disso, sabe? A fazer maquiagem, aquilo que fica bem. Fora isso, uma característica da família do meu pai, a nossa pálpebra é muito caída, então eu tenho um olhinho meio triste. Eu fiz cirurgia de pálpebra há uns anos, uns 10 anos mais ou menos, porque meu pai tinha feito com 70 e poucos anos e ele falou, minha filha, meu olho já não abre totalmente mais, eu esperei demais pra fazer cirurgia. Faz logo pra você não passar por esse problema que eu estou passando. E aí eu fiz, inclusive, na época o plano de saúde pagou, porque era uma questão de saúde mesmo, não só estética. Mas essa pálpebrazinha caída dificulta um pouco na maquiagem também, pelo menos pra mim sempre pareceu dificultar. Então, eu sou muito desligada, sabe? Eu lavo o rosto de manhã, lavo o rosto no banho, uso filtro solar porque não tem outro jeito que a gente tem que usar e só. Então, assim, o que você pode falar pra nós a partir do berabá mesmo, de uma pessoa completamente analfabeta nesse sentido, como eu, que são cuidados importantes pra gente ter com a pele madura? Primeira coisa, tá tudo bem também não ser entusiasta da maquiagem. Tem gente que simplesmente opta ou não leva... A questão do não leva jeito, tudo na vida também é prática. E nessa parte de prática que eu tô aí, pra ajudar quem está disposta a ter essa prática, a retomar essa prática. Inclusive, você falando dos seus olhos caídos, né? Um dos diferenciais das minhas aulas de automaquiagem e também da maquiagem que eu faço nas minhas clientes é que eu analiso diversos formatos de olho porque nenhuma pessoa é igual a outra. E aí eu trabalho a maquiagem dentro das características de cada pessoa. Então, do olho, o que que pode realçar, o que que pode beneficiar, dar alertas, né? Do que que pode não ajudar. Mas tem gente que simplesmente não gosta. Não tá ligada, não gosta, não quer. E tá tudo bem, gente. Ninguém é obrigada a fazer tudo. O mínimo que a gente deve fazer pela nossa pele, porque envelhece, a gente vai envelhecendo, a gente perde colágeno, né? A gente vai perdendo a hidratação natural que uma pele jovem tem, é. Apesar de eu fazer uma rotina baseada na rotina coreana com 3.255 passos, que eu adoro, é um ritual que eu amo, mas o essencial é lavar o rosto de preferência, atenção, viu, dona Andréia, de preferência com água fria, pra gente evitar esse ressecamento excessivo da pele. Eu, especialmente, que moro em Brasília, eu evito ao máximo lavar o rosto com água quente. É claro, quem mora no sul, né? É praticamente também impossível ficar sem lavar na água quente. Mas sempre que possível, lavar o rosto com água fria, usar um hidratante, pode ser o hidratante mais básico possível no rosto, e filtro solar pela manhã. Não deu tempo de usar nada, não tem paciência de passar nem o hidratante. Pega um filtro solar, hoje em dia a gente já tem filtro solar pra todos os bolsos, com vários efeitos, mais hidratante, pra controlar a oleosidade. Esse eu acho fundamental, porque é o que vai ajudar a retardar não só os efeitos do que o envelhecimento traz pra nossa pele, como também evitar manchas e características de pele que já fazem parte do processo de envelhecimento também. E a questão do câncer de pele, né? Não vamos esquecer. Então, a gente não pode deixar de falar dela. A proteção solar é importante. Usar só um protetor solar à noite de dia, na rotina de dia, de noite você lava. Usa um bom hidratante adequado pra sua pele e tá tudo bem. Só prolonga a rotina quem gosta, quem ama, quem gosta de ritual. Aí vai lá, me acompanha pra ver os vários passos que eu faço nesse meu dia a dia aí. Então, pelo que eu entendi, a gente pode ter vários tipos de cuidado, né? Não precisa necessariamente ser aquela coisa que se perde, sei lá, quanto tempo do dia só fazendo esse tipo de cuidado. Isso aí eu confesso, eu não tenho paciência. Mas agora, conversando contigo, eu me lembrei que quando eu era moça, eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, que eu trabalhava, eu tinha a hora certa de acordar exatamente pra me maquiar. Porque naquele tempo eu usava óculos, eu odiava usar óculos, então eu ficava muito tempo fazendo maquiagem pra destacar meu olho pra ver se o óculos não escondia tanto. É muito engraçado. E aí depois, realmente, a gente, né, foi tendo filho, a vida foi ficando mais corrida, e eu fui deixando de lado. Então, assim, não é que eu nunca tenha gostado inclusive foi interessante falar com você que eu resgatei isso, eu curtia muito. Eu conhecia pessoas que vinham dos Estados Unidos e eu sempre pedia cor de lápis diferente, de rímel, porque eu sou uma pessoa muito colorida. E aí eu gostava de fazer maquiagem de acordo com a roupa que eu tava usando, e eu não achava que aquilo era perda de tempo. mas nos cuidados da vida, né, com casa, com filho, com trabalho, realmente é que eu fui deixando isso de lado. Então, talvez, outras vitórias sejam como eu, realmente gostavam numa certa fase da vida, pela correria do dia a dia foram deixando de lado, mas gostariam de resgatar. Mas com relação a isso, o que eu queria te perguntar é assim, pra fazer uma maquiagem, pra ir pro trabalho, é preciso também a gente ficar tanto tempo quanto pra uma maquiagem pra ir pra uma festa? Faz diferença? São sempre os mesmos passos, os mesmos produtos? A gente tem que investir em mais coisas, em mais tempo? Ou dá pra fazer uma maquiagem mais básica em certas ocasiões e outras mais elaboradas em outras? Tem estilo de maquiagem? Tem, com certeza. você pode ser simples em uma ocasião até formal, mas um simples com o seu toque e você pode ser super elaborada, super colorida durante o dia. Isso vai depender do tempo que você tem disponível e o tempo que você está disposta a oferecer para aquilo. Mas você pode, como tudo na vida, você pode ir no básico, no neutro, no passo a passo neutro. É isso que eu passo nas minhas aulas de automaquiagem. Eu passo, eu foco a aula toda, especialmente, eu tenho uma turma de maquiagem tipo genérica, que acontece em um grupo fechado do Instagram e do Facebook, que já são aulas prontas com o passo a passo para quem quer aprender todo o passo a passo. E esse passo a passo é básico, você pode ir adaptando e enchendo de cor ou mais de acordo com aquilo que você deseja. Ou ficar só no básico. Quando é uma aula personalizada, se a pessoa tem um estilo básico, eu vou passar para ela que está tudo bem ela usar aquele estilo básico e adapto o passo a passo para aquele momento. Mas é a pessoa que vai definir. Existe possibilidade para quem não gosta de nada e existe possibilidade para quem gosta de tudo. uma boa orientação nesse sentido vai te dizer maquiagem, automaquiagem é o que eu falo. A gente se maquiar, a gente se cuidar não tem regra. O que mais ou menos tem algumas regras é a maquiagem profissional que a gente tem que obedecer alguns critérios para que aquele desempenho daquela maquiagem social ou uma maquiagem para uma produção ela seja efetiva. Mas na automaquiagem vale tudo. tudo, 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 quem vai definir é quem está usando. E para complementar uma coisa não deixe que nenhum profissional nem eu nem ninguém defina o que é que é o seu estilo de maquiagem. A maquiagem tem que se adaptar ao seu estilo e não você se adaptar ao estilo do maquiador ao estilo daquela pessoa que está ensinando tem que ser tem que ter individualidade. Não pode ser eu sou contra todo mundo na mesma caixinha maquiando do mesmo jeito usando as mesmas cores eu gosto de tudo dentro daquilo que a pessoa que está usando quer, gosta e por aí vai. Nossa, que interessante essa sua postura porque como eu te disse eu sou uma pessoa muito colorida então eu tenho lápis de olho azul, verde, cinza, marrom, dourado, todas as cores e um dia um maquiador estava fazendo uma maquiagem na minha filha e ele me viu de lápis colorido e ele falou pelo amor de Deus que coisa horrorosa joga esses lápis coloridos fora isso não se usa e tal e eu lembro que eu fiquei assim bem chateada porque é uma coisa que eu gosto né e aí eu falei olha, tá, e desde então eu realmente fiquei com um pouco de medo de usar e de estar sendo muito brega muito ridícula porque é uma coisa que eu gosto mas como ele é da área maquiadora e me disse que aquilo era horrível eu acreditei que realmente era né então assim quantas vezes a gente embarca na fala de pessoas e são coisas que não tem a ver com o nosso estilo com o nosso jeito de ser eu não me importo muito com sabe, o que os outros vão dizer o que vão pensar mas eu também não quero sair ridícula fazendo uma coisa que está me expondo então entre essas duas esses dois extremos do morrer de se importar com o que os outros vão pensar e não está nem aí eu acho que eu fico no meio mas nesse caso específico dos meus lápis coloridos eu fiquei com muita dúvida se poderia ou não usar nossa, Cláudio adorei essa essa desmistificação para mim sabe dessa questão das regras porque é tudo outro dia eu fui comprar um pó eu aprendi que pó era em cima da base ou se a gente não usasse base era a primeira coisa que a gente fazia na maquiagem e também a moça vendedora da loja falou assim não senhora hoje o pó é para finalizar e eu pensei meu Deus que mundo é esse eu estou totalmente desatualizada eu não sei usar nenhum pó mais então assim é interessante saber que a gente pode aprender o que está na moda ou coisas novas que não existiam antes e que não faziam parte da nossa rotina mas que a gente também pode manter o nosso jeito de ser o nosso estilo nossa eu fiquei muito muito feliz mesmo de saber um pouco mais sobre isso que é algo que me interessa acredito que interesse a muitas vitórias porque hoje talvez com os filhos criados com a vida um pouco mais tranquila a gente realmente tenha mais tempo para se dedicar a cuidar do nosso bem estar a nos sentir bonitas infelizmente nesse tempo de quarentena a gente não está podendo usar nem batom por conta das máscaras e eu sinto muita falta porque eu amo batom mas as coisas vão voltar em breve se Deus quiser ao normal e a gente vai poder sair como a gente gosta se for de maquiagem completa maquiagem completa se for só um batom e um rímel um batom e um rímel se for sem nada sem nada mas assim que a gente possa sair se sentindo autoconfiante se sentindo bem se sentindo confortável na nossa aparência na nossa própria pele e eu queria que para encerrar você falasse um pouco dos seus cursos e como é que as pessoas fazem para te procurar porque eu acho que com certeza algumas pessoas assim como eu vão se interessar por isso para aprender um pouco mais e para a gente poder se arrumar mais comentando em cima do caso que você falou infelizmente ainda existem pessoas presas nos conceitos do pode não pode não só da maquiagem maquiagem modo de se vestir e eu sempre falo o seguinte o profissional seja ele de qual área mas especialmente o maquiador que ainda tenta impor o seu estilo para cliente final uma coisa é colocar impor e deixar e demonstrar o seu estilo naquelas produções que você faz para mostrar o seu estilo de maquiagem isso é uma coisa agora na cliente final na pessoa que eu falo na pessoa comum que não é modelo que não é não faz parte de um workshop para demonstrar nada não existe regra é a regra a gente tem e mesmo na maquiagem social a gente tem que adaptar eu sou da teoria tá de que o maquiador tem que adaptar aquilo o trabalho dele a cliente final é a cliente final que vai decidir você não vai fazer uma maquiagem uma pessoa você não vai afinar traços étnicos ou mudar traços étnicos a menos que aquela pessoa peça tá isso até é mal visto ultimamente então o maquiador que impõe regras para o cliente final seja usando muita cor ou usando pouca cor ele tá atrasado no mercado de trabalho é assim a minha opinião sincera e opinião de maquiadores com os quais eu convivo e que faço cursos infelizmente tá tá um pouquinho pra trás aí e aí agora vamos falar um pouquinho dos serviços que eu ofereço né eu não sei eu ofereço serviços cursos de automaquiagem que podem ser individuais podem ser em grupos aqui em Brasília eu ofereço cursos presenciais né atendimento também pra quem quiser se maquiar pra algum evento não tá acontecendo mas às vezes eu tenho por exemplo clientes que são médicas que vão gravar vídeos online e tudo então eu ainda tô trabalhando com a maquiagem social pros poucos eventos um atendimento mais espaçado né com todos os cuidados todas as normas de biossegurança de não atender eu não atendo mais de duas pessoas por dia ou mais de três pessoas por dia não tô atendendo mais grandes grupos presencialmente e aí online a gente faz aula a gente escolhe né adapta a aula a cliente pode ser uma aula individual ou pode ser também os cursos que eu ofereço mensalmente então eu tenho um curso básico de passo a passo de maquiagem focado na pele madura com todos com todos os desafios que a gente tem pra lidar com o nosso tipo de pele que já não é mais um tipo de pele jovem então eu ensino todo esse passo a passo mas são sugestões não são regras são sugestões que eu desenvolvi na minha própria maquiagem pessoal e passo isso pras alunas esse curso acontece uma vez por mês em um instagram fechado ou em um grupo fechado do facebook agora vou colocar ele disponível nas duas plataformas a pessoa vai escolher e também eu acho que eu já falei o atendimento pessoal essa aula VIP personalizada fora isso eu também ofereço o trabalho que eu chamo de curadoria de produtos você quer montar um kit básico de maquiagem as minhas clientes de aula VIP ela já tem incluído no pacote da aula VIP que é aquela aula personalizada sozinha essa lista de produtos nas aulas em grupo eu faço esse trabalho e as vezes tem gente que já sabe se maquiar só que é uma orientação na compra de produtos eu faço essa orientação ou a pessoa vai viajar quer comprar produtos eu faço essa orientação baseada no estilo dela baseado no tipo de pele no tipo de coisa que ela gosta de usar eu ofereço esse serviço segmentado e personalizado e aí é só me procurar ou pelo Instagram ou pelo Facebook pela maneira que você mais se sentir confortável e eu estou à disposição aqui para todas as vitórias para tirar todas as dúvidas o meu arroba é claumelo beauty em todas as redes sociais tá e o meu site é o claumelo ponto com é só me procurar que eu vou ter prazer de atender a todas as vitórias que me procurarem para orientações de modo geral ai maravilha Clau eu te agradeço muito por ter se disponibilizado a vir conversar com a gente espero que as histórias tenham gostado tanto quanto eu e pode deixar que eu vou ser sua aluna muito obrigada mesmo viu um abraço eu encerro com um texto de Libel do Sapo Blog que fala de todas nós vitórias maravilhosas mulher madura é um conjunto de todas as belezas possíveis é sensível mas ao mesmo tempo uma verdadeira guerreira é forte mas bem feminina muitos não possuem sensibilidade para perceber essa beleza mas aqueles que a descobrem preferem ficar nos braços dessa tal mulher que não é doce mas que simplesmente é puro mel eu agradeço a sua companhia e peço a sua colaboração para ter sermos juntas essa jornada de autoconhecimento crescimento e brilho pois todas nascemos para brilhar cada uma do seu jeito vamos amadurecendo sem deixar de ser quem realmente somos um abraço carinhoso e muita gratidão e até a próxima Legenda Adriana Zanotto